E aí, gente? Aqui é Rosane do Sítio Engenho Verde. Será que vamos ter pinhão esse ano? Por via das dúvidas, né? Vamos tirar as grimpas debaixo do pé do pinheiro. Fazer uma limpeza pra ele cair no limpo, né? Vamos lá. 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 A hora que começar a cair, a gente não espetar os dedos, beleza? Nossa, agora deu uma esquentada. De manhã, hoje amanheceu com 9 graus. Acho que agora deve estar uns 18, mais ou menos. Beleza, gente? Bom dia, gente. Tá no mês de maio. Vamos ver se já começou a cair o pinhão, porque era pra ter começado em abril, ele não caiu, né? A gente passou a vassoura aqui embaixo. A gente passou a vassoura aqui embaixo do pinheiro, né? Mães. 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 Esse ano, pelo jeito, vamos ter pouco pinhão. Mães. 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 Opa. Ó. Ó. Pra quem não conhece, esse é o pinhão. Né? Mães. 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 então cai tudo de uma vez, esse aqui que separa um pinhão do outro tá pequeno esse ano ó, passei aqui, às vezes você passa no mesmo lugar e tá virado tem gente que faz artesanato com isso aqui, ó, naquelas casinhas, aí faz como se fosse o telhadinho, vai montando com isso aqui não temos muito pinhão queria fazer uma receita com pinhão tem várias receitas com pinhão, entreveiro de pinhão, paçoca de pinhão, farofa de pinhão tem bastante coisa, o pessoal lançou, acho que foi ano passado, ano retrasado, lançaram um livro com receitas a base de pinhão, ó, esse aqui gente, acho que deve ter uns 90 anos, será, por aí bem grandão é gente, a coleira não foi das melhores já tivemos bastante nossa, teve uma época teve uma época, tem ano, né tem ano que cai muito pinhão às vezes a gente tá catando aqui embaixo e tá caindo a tua cabeça mas esse ano, olha, tô devagar foi lindinha ai que fofa bem, gente eu queria poder ter colhido mais pinhão, pra vocês verem né aqui tem o menor esse aqui é o menor, ó olha a diferença aqui, ó olha olha esse aqui, ó ainda não tá dando pinhão agora, olha a diferença desse aqui, já tá dando pinhão achei mais um aqui ele tá pequeno tem uns que dá bem grandão e gente bom dia terceiro dia na saga do pinhão vamos ver se a gente tem pinhão aqui e você tem que esperar a pinha estourar né, não pode ficar cutucando tem muita gente que cutuca a pinha pra pro pinhão cair não, tem que esperar ele cair né, naturalmente pra você catar ele embaixo do do pinhão porque do pinhão catar ele embaixo do pinheiro porque aí ele tá um pinhão bom não tá um pinhão verde né, porque quando você vai cozinha ele que você vai comer você sente que ele tá verde que ele não tá bom ainda que ele foi cutucado ao invés de ter deixado cair né mas vamos aqui no nosso pinheiro ver se temos mais pinhão já vamos olhando por aqui porque ele quando estoura a pinha vai longe ah, vamos olhar lá naquele mesmo lugar que eu catei aqui eles porque a pinha ela não cai não cai só de uma vez ela vai vai abrindo aos poucos aí vai cair no pinhão não, acho que só de tarde não, tem uns aqui, ó olha, achei ó, gente no mesmo lugar é da mesma pinha né ela ainda não não caiu todos são agora são mais seis e quarenta da manhã mais ou menos né ó, mais um ó, mais um aqui tem que olhar bem porque às vezes ele se confunde com essa com esse daqui, ó você acha que não é o pinhão e é o pinhão aí tem que olhar bem no mesmo no mesmo lugar ó, tem uns aqui ó, que eu falo ele joga longe ó, vem mais aqui pra baixo olha, tem um aqui dentro e ele esse anulio tá menor tá pequeno tem uns menorzinhos assim eu vou jogar de volta aqui porque o serelepe pega que é o esquilo ah, é mais esse detalhe né a gente tem que vir cedo também porque o esquilo que é o serelepe ele também adora pinhão né então a gente divide o pinhão com ele ó, esse aqui tá pequenininho vou deixar bom um pouquinho que eu tinha colhido esse plantinho aqui assim eu tinha colhido ontem né e esse outro colhemos agora é da mesma pinha pode ser que de tarde a hora que sai o sol ele a gente tenha mais aí acho que é isso gente vamos botar pra cozinhar o pinhão né quero ver se eu posto esse vídeo hoje ainda pra vocês porque né já tá demoradinho ó é só uma pinha que abriu por enquanto né não tem mais pinha ó tem uma aqui ué será que tem outra pinha querendo começar a abrir ó gente ó do outro lado do pinheiro parece que seja da mesma pinha mas não ia estar tão longe 20 metros é pode ser que tenha uma outra pinha querendo começar a abrir né barulho de caminhão os caminhões passando na frente é isso aí gente beleza vamos lá cozinhar o pinhão então nosso pinhão aqui vamos lá ó gente então o primeiro passo é barulho de caminhão né tirar a poeirinha e fazer no fogo a gente tá fazendo a pressão aqui vou tirar a pressão 10 minutinhos na pressão vou tirar a pressão pra botar sal at a gente e ó a gente vai tá pronto quando ele ele tá aberto rachadinho do lado então vou deixar mais, botei sal agora, vou deixar mais dez minutos vou pegar uma penteja mais aberta, tem uns que demoram mais pra abrir, outros abre mais rápido pode tentar assim, tá vendo, ai deixa eu mostrar aqui, ai tá quente, tá bem, é isso gente, beleza um pouquinho aí do tradição aqui do Paraná, tem gente que faz na grimpa, aquela folha, aquele galinho que sai lá do pinheiro aí faz o, como ela é bem seca, só que aí olha que ela tá bem seca, aí é fácil de pegar fogo, aí você põe fogo na grimpa e põe o pinhão em cima também tem gente que come o pinhão desse jeito, tem gente que faz na chapa, joga na chapa, em cima da chapa do fogão além então tem vários jeitos, e as receitas né, que o pessoal faz também, pra comer o pinhão, olha esse também ó tá vendo, o jeito que ele tá saindo, né, esse só aperta né, ele sai, ai tá quente opa, vamos catar o pinhão que tá aí é isso aí gente, se você tá chegando agora, né, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal a gente vai tá postando mais vídeo aí pra vocês, tá bom, beijo no coração, com Deus, que Deus abençoe o seu dia tá bom, beijo no coração, com Deus abençoe o seu dia